Eu fui chamado porque eu tenho um comprometimento com a vitória. O negócio é a gente curtir aí, aproveitar o carro, a pista, o sol. Quem vai ganhar aí acho que já não importa tanto, né? Só se for pra você, otário. Ah, tá tirando esse maluco, né, irmão? É, esses caras aí. Sandero RS Race. Na primeira prova da competição, as duas equipes vão brigar pelo melhor tempo nesse circuito desafiador. Essa curva aqui eu acho que é um ponto de atenção. Você não pode esquecer de mudar o modo, e aí você fica com mais controle do carro. Legal. Eu falo abaixo que pode ter alguém ouvindo ali. E uma coisa legal é que são seis marchas, então assim, você vai ver que a rotação vai estar sempre alta, né? Cada equipe tem três tentativas pra fazer a volta mais rápida. Mas uma surpresa promete deixar tudo mais interessante. Vai você. Eu vou contar, até o final aqui serão cinco disputas, né? É o que ele quer dizer, que a equipe vencedora, um de vocês ganha é o carro. Loco, velho. Agora eu vou ter que dar o sangue, isso aí. Olha a cara que moleque trincou, hein? Ele quase perdeu a competição. Aproveita, aproveita enquanto você tem esse carro perto de você aí, Rastafari. Vamos lá, Tassio. Vamos lá. Vamos levar essa. Vamos levar essa. Vamos lá. Equipe R. Vamos! Boa, garoto! Vai, 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 vai. Boa, boa, Tassio. Boa, boa, Tassio. Ótima primeira volta. Eu fiquei abalado. Agora vai ser difícil do Antônio se motivar pra bater um tempo tão ridículo. Boa! Boa! Chola mais. Baixou, um 10. Boa, três que é piloto. Eu encontro dois mais rápido no geral que ele. A gente pode ir de ré, terceira, de sacanagem? A decisão fica pra última volta. Tem mais pra vir aí, viu? Boa! Olha a cara do André, olha lá. Olha quanta ruga. Agora é tudo novo. É agora, essa parcial é a hora da verdade, eu achei que ele foi muito bem. Vou pra casa já, não preciso da terceira volta. Vai, vai, vai. Tem que fazer 37 e 7, cara. Boa, Tarso! Aí, porra! Demorei mais tempo pra fazer o cálculo do que ele pra fazer a volta. Boa, Tarso! Última volta agora que decide a parada. Wericão Eu devia deixar. Ela mexa bastante, né? Animal. Já posso comemorar? Pô, fala nada porque não adianta nada agora. Acho que ia acontecer alguma coisa, hein. Ele errou uma curva. A gente ganhou! Aeee! Amarelo! Hoje sim! Ganhamos a primeira batalha, mas ainda não ganhamos a guerra. E na sandeira RS Race é assim. Quem perde ainda sofre uma punição. Ânimo, gente. Estão desanimados. É só a primeira, vocês vão perder mais quatro ainda. Bom treino, hein? Andreoli, essa foi só a primeira etapa. Tá quieto? Sabe o seguinte, quando isso terminar e a gente ganhar, eu vou fazer questão de te humilhar. Vai, vai, vai. Esquerda, esquerda. Esquerda.